Rua Sangapoitano, núcleo urbano, cidade de redenção. Durante a madrugada de ontem para hoje, os elementos arrombaram essa residência, levaram um automóvel e vários pertence dos moradores. Nós vamos chegar aqui com o cenegrafista Tarley, para a gente mostrar. Gente, olha, tem cerca elétrica, o muro é bastante alto, segurança preliminarmente bastante, mas para bandido não tem jeito. Nós vamos conversar com uma das moradoras da residência, que vai passar para a gente o que realmente aconteceu. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Bem, meu nome é Fernanda. Fernanda, que horas mais ou menos tu acha que eles entraram aí? Nós achamos que eles entraram mais aqui, aqui por volta das quatro horas da madrugada. E você estava em casa? Estávamos em casa, estávamos em três dormindo em casa. Eles entraram na residência e roubaram as coisas sem que a gente acordasse. Nos quartos, eles não chegaram aí nos quartos onde vocês estavam não, né? Não, eles não chegaram aí nos quartos. Levaram o que, na realidade? Eles levaram um notebook, uma bolsa, uma carteira, o nosso carro e a nossa televisão. Qual era a marca do carro? Era Chevrolet. O Chevrolet? Isso. Olha, a gente vai pegar aqui com a Fernanda, as meninas, a placa, uma foto do carro, para que a gente possa estar passando aí, para você, se de repente você vê esse carro por aí, qual tipo de notebook? Porque realmente esses caras, eles pegam para vender, para fazer dinheiro. A marca do notebook, ele é um DEL, ele é um DEL preto. Levaram uma bolsa também, os documentos não levaram não? Isso. É uma bolsa branca, mas não levaram documentos. Tinha dinheiro na bolsa? Tinha um cartão de crédito. Cartão de crédito. Fernanda, mas que coisa, hein? Quando se desceram, que viram, tomaram susto. Nós levamos um susto. Estamos totalmente traumatizados agora, nós moramos perto da delegacia, né? Ok. E nos sentimos revoltadas com essa situação, nós moramos perto, nós sentimos confiança, inclusive, em vir morar aqui, por ter um local seguro na nossa cabeça, né? Ok. E estamos traumatizados com essa situação. A casa de vocês mesmos é alugada? Aqui é alugada, aham. E aí, gente, tem cerca elétrica, o muro é bastante alto, mas é aquilo que eu falei de entrar para bandido, não tem jeito. Eles assaltam um banco, arrombam cofres, então tá aí. Na realidade, foi um arrombamento que eles fizeram aqui nessa residência, no núcleo urbano. E eu espero que a polícia encontre esses elementos, coloque atrás das grades e que as coisas da Fernanda sejam recuperadas. Neto de Oliveira, para a programação da Rede TV, canal 17.